Olá, eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitura Espírita, um canal onde falamos sobre os livros espíritas. E eu vou falar hoje do livro Kardec, a biografia de Marcel Souto Maior pela Editora Record. Gente, como assim? Eu ainda não tinha falado desse livro aqui. Esse é simplesmente o livro que me trouxe para a doutrina espírita. Antes de entrar no vídeo, já dá um joinha aqui que você me ajuda muito, você ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Comenta agora ou no final do vídeo, mas não se esquece de escrever também se você ainda não é inscrito. Allan Kardec, que ainda não se chamava Allan Kardec, mas professor Rivail, aos seus 50 anos professor, cientista, fica curioso com alguns fenômenos que andavam acontecendo nos Estados Unidos e na Europa no ano de 1855. Mas que fenômeno era esse? Era o fenômeno das mesas girantes, mesas de todos os tamanhos e pesos que levantavam, que giravam, que iam até o teto. Mas o professor Rivail, ele era cético e ele acreditava que esses fenômenos aconteciam devido à força magnética das pessoas que estavam presentes na sessão. Já outras pessoas estavam ali só por diversão, a maioria, inclusive, estava só porque achava divertido e curioso. Esse fenômeno virou febre, estava todo mundo indo. E tinha, é claro, eventos que eram pura fraude. Afinal de contas, sabemos como os seres humanos são. Se aproveitaram aí desse fenômeno e estavam realmente fazendo fraudes, como um show de mágica. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a ordenar essa mesa para que ela batesse três vezes o pé direito, depois três vezes o pé esquerdo, três vezes batesse aquele outro pé da ponta. E Rivail resolve se unir com estudiosos para investigar esses fenômenos. E ele passou a ter esse fenômeno como um objeto de estudo, sério, e não como uma diversão, como era para a grande maioria. Rivail conhece, então, duas jovens médiuns, Caroline e Julie. As duas colocavam um lápis com a ponta virada para baixo, bem no centro de uma cesta de vime. E colocavam um papel embaixo, e de lá saíam textos de vários estilos. Um método muito mais eficiente do que tinha até agora, né, que eram as pancadas, e depois evoluiu para pancadas alfabéticas. E as pessoas faziam perguntas para essas duas médiuns, perguntas fúteis, assim, do cotidiano. E Allan Kardec não gostava daquilo, porque ele era cético, e ele pensava, qualquer um pode responder essas perguntas que as pessoas estão fazendo para elas. Até que um dia, essas jovens começam a escrever contos e histórias com nomes de pessoas famosas que já tinham desencarnado. E isso chama a atenção do nosso professor Rivail, que era muito cético. Ele começou a formular perguntas para jovens, e cada vez as perguntas se tornavam mais consistentes, mais profundas. Então o professor Rivail começou a ter uma esperança de que aquilo realmente poderia ter uma causa inteligente por trás. Nessas sessões Allan Kardec fazia várias perguntas, outras pessoas também perguntavam, e ele ia anotando todas as perguntas e as respostas em um diário. E com todas essas questões recolhidas, ele começa a sentir a necessidade de compartilhar isso com o público. E aí ele começa a escrever o seu primeiro livro. E aí a continuação disso, vocês já sabem quem é espírita pelo menos, mas é muito interessante. O Marcel Souto Maior traz informações bem interessantes. Ele também traz trechos do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, com o Kardec, narrando como se deu todo esse processo. É um livro muito tranquilo de ler, muito fácil de ler. Eu amo esse livro, né? Como eu falei, foi ele que me trouxe para a doutrina espírita, porque na minha ignorância ali, eu achava que Allan Kardec um dia estava sentado, não tinha nada para fazer, e foi e criou uma religião. E não foi nada disso, né, gente? Não foi nada disso. E aí quando eu li esse livro, eu achei muito interessante como tudo aconteceu. E o que me chamou mais ainda para a doutrina é que Allan Kardec era uma pessoa cética. Se ele fosse uma pessoa fanática, talvez não me chamaria a atenção. Mas por ele ser cético, por ele ser cientista, investigador, por ele ter investigado de fato tudo, isso me chamou muita atenção. Depois desse livro, eu li a biografia de Chico Xavier, e aí eu só fui entrando nesse universo espírita através dos livros espíritas. Bom, me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou da resenha de hoje, se você já leu esse livro, ou qual livro você gostaria de ver por aqui. Espero que tenham gostado, e até mais!